O homem que aparece deitado na maca, aguardando para ser encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, foi brutalmente agredido sábado à noite em um disque bebidas no bairro Santa Rosa. Ele apanhou até desmaiar. Segundo a mãe da vítima, ele teria sido agredido duas vezes pelo dono do estabelecimento após um desentendimento no local. O estado de saúde da vítima é grave. Pode ser uma lesão corporal somente. Aí meu filho estava desacordado, até agora mesmo. Agora ele acordou há pouco tempo, mas acordou e ainda está tonto na medicina, dormindo sem parar. Os médicos não liberaram ele ainda pelo estado dele que ele chegou, com a cabeça toda bagunçada, toda machucada. E o cara está lá achando que não fez nada com o meu filho. Ele ainda acha que está certo, que o que ele fez foi só tirar meu filho da porta. Não foi. Uma pessoa que pega uma barra de ferro e bate na cabeça de uma pessoa até ela desmaiar, ele não está só tirando ela da porta da casa dele ou do estabelecimento comercial dele, não. Ele queria matar meu filho. E eu vim aqui hoje não foi para pedir ninguém, não. Eu vim aqui hoje para pedir a humanidade, o povo que estava lá na porta, que viu tudo o que foi feito com meu filho, que independente do meu filho ter jogado uma pedra lá dentro, eu acho que qualquer pessoa, se brincar até eu, se tivesse sido agredida injustamente, teria tirado a satisfação. Tem que ter câmera lá, tem que ter alguma coisa que possa ser feita. Entendeu? Porque ele não é um cachorro. Então acho que alguém tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu vim aqui hoje. Após a primeira agressão, a vítima, Felipe Caetano, foi para casa e pediu ajuda para a esposa. O rapaz foi levado para Uai, Roosevelt. Logo depois, Felipe fugiu da unidade e voltou ao estabelecimento para tirar satisfações. No local, ele teria jogado uma pedra, que motivou a segunda agressão. A primeira vez que ele foi agredido, ele chegou com o rosto muito inseguentado, dava para ver a ferida dele de longe. Então a única coisa que eu podia fazer é correr e levar ele para Uai. Como a Uai fica bem próxima daqui a uns dois minutinhos a pé, a gente foi, só que no momento em que eu estava conversando com a assistente social, ele conseguiu fugir. Foi aonde que ele correu e voltou para o desbebido. Aí quando a gente estava lá, a polícia militar chegou e nos avisou que o Felipe tinha sido encontrado pelo corpo de bombeiro, ele estava desacordado e com muitos outros machucados pelo rosto. De acordo com a polícia militar, os policiais foram chamados no Disque Bebidas por volta das 9 horas da noite de sábado. O proprietário do local informou que Felipe chegou muito nervoso ao Disque Bebidas e além de importunar clientes, teria tacado uma pedra dentro do estabelecimento. Essa pedra teria danificado uma cadeira e também parte de um freezer. Além disso, eles falaram que depois Felipe saiu e que não foi mais visto. Ainda no Disque Bebidas, os policiais receberam informação de que Felipe estaria nessa rua do bairro Roosevelt, poucos metros do Disque Bebidas. Os policiais vieram até o local e encontraram Felipe caído no chão com diversos ferimentos. Paulo Henrique, que é amigo da família, disse que estava em uma pizzaria próxima e que viu tudo o que aconteceu. Eu estava passando, fui na pizzaria comprar uma pizza, como de costume, sabe? Estava chegando, aí eu vi o cara dando a paulada na cabeça dele. Aí eu voltei para a casa de volta. Aí da segunda vez que eu fui, eu vi de novo o cara agredindo ele de novo, dando as ferradas na cabeça dele várias vezes. E pelo que eu escutei, falaram que ele tinha jogado uma pedra no estabelecimento. Agora eu não sei realmente se ele jogou, mas o que o pessoal falou, que ele tinha jogado a pedra lá e assim que ele foi e bateu nele com a barra de ferro. Nossa equipe foi até o Disque Bebidas, onde teriam acontecido as agressões. E fomos informados que os advogados do proprietário o orientaram a não falar com a imprensa e não filmar o interior do local, onde Felipe teria atirado a pedra. E o que você espera agora? Justiça. Ele não bateu num cachorro, ele bateu no pai da minha filha, ele bateu no meu marido, no homem que eu mais amo.